Está prevista a chegada de 17.500 doses da vacina para todo o estado. Só em Goiânia, mais de 27 mil pessoas receberam a primeira dose da Janssen e precisam agora do reforço. A princípio, era a vacina mais cobiçada porque acreditava-se que seria de dose única. Mas o Ministério da Saúde recomendou o reforço depois que estudos científicos confirmaram aumento significativo da imunidade com mais uma dose, principalmente com um intervalo longo de seis meses. As evidências mostram que os níveis de anticorpos aumentam nove vezes após a segunda dose. Quem tomou AstraZeneca, quem tomou Corona, quem tomou alguma outra vacina, a partir da terceira dose está se fazendo a vacina da Pfizer. E as outras vacinas, que são vacinas aprovadas, seguras, que garantem a segurança da população, estão aí disponíveis. Com essa remessa, serão vacinados cerca de 2.500 moradores de rua. E 13.500 unidades vão ser distribuídas à população com mais de 18 anos, que já tomou a primeira dose entre junho e agosto. Não deve ser suficiente para todos nesse primeiro momento. A fabricante enviou ao Brasil 2.800.000 doses da Janssen. Mas a prioridade era atender estados que fazem fronteira com outros países, por causa do avanço da nova variante. Eu estou aí na expectativa, esperando para poder tirar a máscara, né? Porque trabalha com máscara, máscara o dia inteirinho dentro dos ônibus, tudo quanto é legal é máscara.